Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados um feliz e santo ano novo, com as bênçãos da Santíssima Virgem Maria. Hoje é dia da Virgem Maria, Mãe de Deus. Eu estou com um presépio aqui atrás de mim, a imagem da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Está aqui com o menino Jesus. E hoje nós vamos descobrir como morreu Nossa Senhora. Nossa Senhora morreu ou não morreu? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. E o que o 1º de janeiro, dia da Mãe de Deus, tem a ver com o ano novo, junto com Nossa Senhora. Cinco dicas que essa experiência da morte e da assunção da Santíssima Virgem Maria nos ensinam para ter um ano novo cheio de esperança. Fica conosco no dia de hoje. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que você fique recebendo cada dia os novos vídeos aqui do nosso Instituto Résed. Então a gente começa com o sinal da cruz, a nossa meditação de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita gente se pergunta se Nossa Senhora, se ela morreu ou se ela não morreu. E essa dúvida já é muito antiga. Muitos teólogos debatem sobre isso. E mesmo quando o Papa Pio XII proclamou, na década de 50, o dogma da assunção da Santíssima Virgem Maria, ele não definiu lá. Ele diz quando ela terminou o curso de sua vida na Terra. Mas ele não definiu como é que tinha sido. Numa audiência geral, o Papa João Paulo II, no ano de 97, falou, entre outras coisas, sobre a morte de Maria, colocando uma coisa e outra. E ele falou, inclusive, essa frase. A experiência da morte foi no dia 25 de junho de 97. Ele disse assim, A experiência da morte enriqueceu a pessoa da Virgem. Passando pela comum sorte dos homens, ela pode exercer com mais eficácia a sua maternidade espiritual em relação àqueles que chegam à hora suprema da vida. Então, o Papa falava sobre a morte da Santíssima Virgem Maria e comentava isso. Mas eu queria contar para você a narrativa que um santo que é, não somente santo, mas é doutor da igreja, São João da Maceno, que inclusive é meu amigo, claro. Eu brinco porque eu fui batizado no dia de São João da Maceno, dia 4 de dezembro. E São João da Maceno é conhecido como o doutor da Assunção, aquele doutor que fala mais sobre a Assunção da Santíssima Virgem Maria. E ele narra como foi a Assunção da Santíssima Virgem Maria, como foi o último dia da sua vida na Terra, e como a Santíssima Virgem Maria morreu de amor. Meu Deus do céu, o que será morrer de amor? Não é Santa Teresinha pedir a essa graça? Então, a gente vai ver como Nossa Senhora morreu de amor. Olha como ele vai contando agora. Eu peço que você vá acompanhando a narrativa de São João da Maceno para que o seu coração vá se elevando no início desse ano. Nossa Senhora é a Mãe da Santa Esperança. Então, é se acompanhar daquilo que o santo vai contando, vai fazendo o nosso coração começar esse ano novo cheio de esperança. É isso que Nossa Senhora espera que aconteça conosco nesse dia de hoje. Olha só. A Mãe de Deus começa o santo. Não morreu de doença, porque ela, por não ter pecado original, não tinha por que receber o castigo da doença. Ela não morreu de velhice, porque não tinha por que envelhecer, já que a ela não lhe chegava o castigo do pecado dos primeiros pais, envelhecer e acabar por fraqueza. Ela morreu de amor. Era tanto desejo de ir para o céu onde estava o seu filho, que este amor a fez morrer. Aqui a gente tem a primeira resposta para nosso desejo desse ano novo. O nosso desejo desse ano novo é que o nosso coração fique cheio de amor. E a Santíssima Virgem Maria hoje é aquela que ensina a mim e a você a ter um amor tão grande, tão grande, tão grande por Jesus que transfigura o nosso coração. Como é que está, Jesus, o meu amor? Como é que está, Mãezinha, o meu amor por vós? Pergunta aí para você e responde. Como é que está o seu amor por Jesus e por Nossa Senhora? E peça hoje, no primeiro dia do ano, no primeiro de janeiro, que esse amor exploda no seu coração. Que esse amor seja um amor tão grande por Jesus e por Nossa Senhora. Olha que narrativa bonita. Ela morreu de amor. E aí continua. Cerca de 14 anos após a morte de Jesus, quando já tinha empregado todo o seu tempo em ensinar a religião do Salvador, a pequenos e a grandes, quando tinha consolado tantas pessoas tristes e tinha ajudado tantos doentes e moribundos, ela fez saber aos apóstolos que já a data de partir deste mundo se aproximava para a eternidade. Imagina como foi. Ela chamou os apóstolos e disse para eles, olha, está chegando a hora da minha partida. Imagina aqueles apóstolos que conviveram com Nossa Senhora durante os três anos a missão pública de Jesus, porque muito provavelmente eles se encontravam com Nossa Senhora nas idas e vindas de Jesus da Galiléia para a Judéia. Os apóstolos o acompanhavam. A narrativa da Bíblia de João 2 fala que nas bodas de Caná, João estava lá presente e os outros apóstolos estavam com Jesus. Outros momentos, quando Nossa Senhora foi encontrar com Jesus naquela casa, quando perguntaram quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando Jesus respondeu isso, então os apóstolos encontravam Nossa Senhora, estavam com ela. E imagina que depois, claro, no cenáculo, ela estava com eles quando o Espírito Santo veio. E aí narra, acaba a narração na Sagrada Escritura da participação de Nossa Senhora. Mas, claro, a gente acredita que os apóstolos continuaram se encontrando com Nossa Senhora. Então, ela avisou aos apóstolos, olha, está chegando a hora da minha partida. Os apóstolos a amavam, diz São João Damasceno, como a mais bondosa de todas as mães, e se apressaram a viajar para receber dos seus maternais lábios as últimas palavras e de suas mãos sacrossantas a sua última bênção. Já pensou o que os apóstolos experimentaram? Quando eles receberam a notícia, eles devem ter saído correndo para poder receber as últimas palavras que a Mãe de Deus tinha para falar com eles e a última bênção que Nossa Senhora ia dar a eles. Foram chegando e, com lágrimas copiosas e de joelhos, beijaram essas mãos santas que tantas vezes os tinham abençoado. Para cada um deles teve a excelsa Senhora palavras de conforto e de esperança. E depois, como quem se dorme no mais plácido dos sonhos, ela foi fechando santamente os seus olhos e a sua alma, mil vezes abençoada, partiu para a eternidade. Assim narra São João Damasceno a morte da Santíssima Virgem Maria. Imagina agora como foi de joelhos os apóstolos se ajoelhando e como nós nos ajoelhamos tantas vezes para rezar o Rosário e honrar a Santíssima Virgem Maria e ouvir dela palavras doces no nosso coração porque o Rosário não é só uma oração à Nossa Senhora. É um diálogo. Ela fala conosco. Nós falamos com ela e ela responde a nós. A gente pede a ela. Quantas vezes a gente já cantou Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção. Quantas vezes a gente já rezou, não é? O sumo bem de Nossa Senhora que é o menino Jesus. Ela dá a bênção para cada um de nós. Essa oração, Nossa Senhora, transforma a vida da gente. Quantas vezes você já rezou a Nossa Senhora? Minha Nossa Senhora. Esses dias aconteceu, eu estava lá na transmissão do terço do meio-dia e aconteceu um barulho. O irmão foi mexer alguma coisa e acabou fazendo um barulho assim forte e eu falei, Minha Nossa Senhora Aparecida. O irmão achou graça. Eu falei, Não, eu invoco Nossa Senhora tantas vezes e chamo para que ela cuide de mim. Isso que os apóstolos foram correndo. Pedir a bênção de Nossa Senhora. Pedir a sua última palavra. E é isso que nós fazemos a cada dia. A sua vida, guerreiro e guerreira, é transfigurada quando você passa o dia pedindo a bênção de Nossa Senhora. Para cada pessoa, Nossa Senhora teve palavra de conforto. Para cada um dos apóstolos. E é isso que Nossa Senhora faz comigo e com você. Ela dá palavras de conforto. E ela consola o nosso coração. Quantas vezes nos momentos de maior dificuldade da nossa vida a gente não correu para Nossa Senhora. Mãe, me ajuda. Mãe, cadê a Senhora? E ouvimos, sentimos no coração palavras de conforto. Quantas vezes fomos ao altar de Nossa Senhora na igreja, ao altarzinho de Nossa Senhora na nossa casa e de olhos fechados, de joelhos, clamamos a presença dela. Isso que os apóstolos fizeram. Forte, não é? Olha o que continua a história. A notícia se espalhou por toda a cidade. E não houve um cristão que não viesse a chorar ao lado do seu corpo, como pela morte da própria mãe. O seu enterro mais parecia uma procissão de Páscoa do que um funeral. Todos cantavam Aleluia com a mais firme esperança de que agora tinham uma monárquica protetora no céu para interceder por cada um dos discípulos de Jesus. Imagina como é esse funeral da Santíssima Virgem Maria. todos os cristãos. Agora, já sabendo que teriam alguém para interceder junto deles no céu, junto ao seu filho Jesus Cristo. Imagina como foi essa procissão. Como foi que Nossa Senhora foi acompanhada por todos os cristãos. No ar, sentiam-se suavíssimos, mas fortes aromas. E parecia cada um ouvir harmonias de músicas muito suaves. aquele perfume que Nossa Senhora estava deixando no ar e ouviam, claro, o canto dos anjos, aquelas harmonias de músicas celestes. Meu Deus, muitas vezes a nossa experiência de oração é essa, não é? Quando a gente reza com Nossa Senhora, quando a gente experimenta a doçura do encontro com a Santíssima Virgem Maria, muitas vezes essa é a experiência que toca o nosso coração. mas Tomé, o apóstolo, não tinha alcançado a graça de chegar a tempo. Quando ele chegou, eles já tinham voltado de enterrar a Mãe Abençoada. Tomé se atrasou naquele momento da ressurreição do Senhor, como nos narra o Santo Evangelho. E agora Tomé, atrasado de novo, não prestou essa última homenagem à Santíssima Virgem Maria, mas ele não se deu por vencido, foi lá para São Pedro, príncipe dos apóstolos, e pediu, Pedro, não podes negar-me o grande favor de poder ir para o túmulo da minha mãe e dar um último beijo nessas mãos santas que tantas vezes me abençoaram. E São Pedro concordou com a história, com esse pedido de São Tomé. E eles foram lá no túmulo da Santíssima Virgem Maria, foram todos para o sepulcro santo da Virgem Mãe. E quando já estavam por perto, começaram a sentir de novo suavíssimos aromas no ambiente e harmoniosas músicas no ar. Abriram o sepulcro e, em vez de ver o corpo da Virgem, encontraram somente uma grande quantidade de flores muito lindas. Forte, não é? Encontraram o túmulo cheio de flores. Assim narra São João Damasceno, doutor da igreja. Encontraram o túmulo cheio de flores no lugar do corpo da Santíssima Virgem Maria. Ah, Tomé, eu queria agradecer, porque, com as suas palavras na Sagrada Escritura, o Senhor nos fez crescer na fé, porque o Senhor disse, bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. E agora, Tomé, diante da morte da Mãe de Deus, diante da morte da Mãe de Deus, eu fico todo arrepiado diante dessa narração. Diante da morte da Mãe de Deus, Tomé nos ensina que nós devemos crer pela fé na Assunção da Virgem Maria. Essa narrativa é forte de um doutor da igreja de São João Damasceno, mas não acaba aqui o que São João Damasceno escreve. Ele diz assim, Jesus Cristo tinha vindo, tinha ressuscitado a sua Mãe Santíssima e a tinha levado para o céu. Isto é o que chamamos a Assunção da Virgem Maria. E quem de nós se tivesse os poderes do Filho de Deus não teria feito o mesmo com a própria Mãe? Teríamos feito sim. Teríamos feito a mesma coisa. É belíssima essa narração do Santo. É belíssima essa experiência que cada um de nós tem com a Santíssima Virgem Maria. É belíssima essa experiência agora que Nossa Senhora nos dá nesse ano novo. Nossa Senhora nos precedeu no céu. Ela está lá de corpo e alma intercedendo por nós. É a nossa Mãe, é a Mãe de Deus que subiu aos céus. E esse ano novo é um ano que nos enche de esperança. O ano de 2020 foi difícil, mas está para trás. Nesse ano novo é um ano de esperança. E Nossa Senhora faz crescer a nossa esperança hoje. Mãe da Santa Esperança, rogai por nós. e essa meditação da esperança de Nossa Senhora nos faz crescer em cinco pontos. E eu queria que você visse esses cinco pontos que essa meditação da morte, da assunção da Santíssima Virgem Maria feita por um doutor da igreja tem como marca. Marca para esse ano que vai começar agora. É um ano de esperança. É um ano de um grande recomeço, um recomeço da esperança fincada na Mãe de Deus. Fincada em Deus, fincada em Nossa Senhora e por isso fincada em Jesus. Uma santa esperança que não decepciona. Eu marquei aqui cinco pontos. Em primeiro lugar, Nossa Senhora é sinal de esperança porque nela Deus já realizou plenamente as suas promessas de libertação e de santificação do ser humano. ela precedeu-nos no céu e ela reina agora como rainha do céu e da terra em corpo e alma no céu e eu e você meus irmãos somos chamados a ser glorificados como ela. Nós vamos ressuscitar em corpo e alma. Ela nos precedeu no céu para falar que essa esperança está conosco. Nós rezamos no creio. Creio na vida eterna na ressurreição da carne. Essas palavras são fortes e Nossa Senhora está lá já precedendo a glória que nós tomamos posse dessa graça de que nós vamos para o céu e de que lá no céu nós seremos um com Deus e nós teremos a nossa carne glorificada com Deus. É assim que nos ensina a Santa Igreja. Então Nossa Senhora hoje nos faz o nosso coração encher de esperança. Ela é sinal de esperança. Esse é o primeiro ponto. Nossa Senhora é sinal de esperança. Segundo ponto. Ela é paz, confiança e alegria. Quando chamamos o nome de Maria sentimos dentro de nós paz, confiança e alegria. Quantas vezes a gente diz Virgem Maria e às vezes a gente até abrevia não é Virgem Maria é abreviação de Virgem Maria. A gente abrevia e chama o nome dela e esse nome nos enche de confiança. Paz e alegria. Quantas vezes a gente deseja no ano novo um ano novo repleto de paz e de alegria repleto da presença da Santíssima Virgem Maria. Esse é o segundo ponto da mãe da esperança dessa que subiu ao céu em corpo e alma da mãe de Deus que está lá no céu reinando. O terceiro invocar o nome de Maria ao longo de cada dia quando a gente está perturbado e tentado nós devemos invocar o nome de Nossa Senhora para que essa perturbação vá embora e renove em nosso coração o amor. Maria Maria que nome doce Maria que nome santo invoca esse nome poderoso esse é o terceiro ponto para a gente se lembrar nesse ano que começa agora sob a marca da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus. Em quarto lugar ela está nas nossas vitórias e nas nossas perdas. Nas nossas vitórias a gente enche o coração para ir junto com a Santíssima Virgem Maria cantar o magnífico Minha alma glorifica o Senhor por cada vitória cada vitória diária a vitória em acordar cedo e conseguir levantar a vitória em dizer não ao pecado a vitória em conseguir rezar o terço ou o rosário a gente dá graças a Deus com essa vitória e quando a gente tem alguma perda ou com alguma situação difícil a gente saber que Nossa Senhora está conosco que ela é consolo e saber junto com ela a dar um glória a Deus e saber que ela está conosco nos protegendo e nos acolhendo então esse é o quarto ponto está conosco em todas as nossas vitórias mas também nas nossas perdas ela não nos abandona mas ainda um quinto ponto que ela passa a nossa frente essa narrativa da mãe de Deus é uma narrativa da sua subida ao céu nosso grande doutor da igreja São João do Amaceno fala dessa subida ao céu e você meu irmão minha irmã tem que tomar posse de que Maria passa à frente eu queria até que você escrevesse isso no chat Maria passa à frente e pisa a cabeça da serpente se ela foi vitoriosa ela passa à frente agora de todas as dificuldades que a gente precisa que sejam resolvidas nesse ano novo já toma posse dessa benção que a mãe de Deus está nos dando ontem o irmão Luiz Maria falava sobre a esperança e a esperança hoje já é um tomar posse da vitória de Nossa Senhora ela passa à frente de cada um de nós e ela toma a dianteira que essa narrativa da morte da Santíssima Virgem Maria por São João Damasceno e da esperança que ela nos traz que essa experiência de conforto de acolhimento que ela deu para os apóstolos que essa esperança que faz crescer o nosso coração agora o meu e o seu coração transfigure o seu dia eu lhe desejo um novo recomeço nesse ano de 2021 com a Santíssima Virgem Maria eu lhe desejo em nome das nossas madres fundadoras de todos que estão aqui os irmãos e irmãs dos nossos leigos do Instituto Récide eu te desejo para você guerreiro e guerreira do Exército de São Miguel um ano novo cheio da presença da Virgem Maria cheio da presença da Mãe da Santa Esperança daquela que subiu aos céus da Mãe de Deus que é a Mãe nossa viva a Mãe de Deus e Nossa sem pecado concebida viva a Virgem Imaculada a Senhora Aparecida viva a Nossa Mãe que neste dia de hoje começo desse ano de bênçãos e graças você seja renovado na esperança e não esqueça esse grande recomeço desse ano novo com o nosso Exército de São Miguel está hoje no Terço do Meio Dia a gente vai estar junto nesse Terço tão especial de ano novo e a gente vai estar na nossa live do Terço do Combate proclamando as vitórias de Deus já proclamando esse ano novo esse grande recomeço essa vida nova junto com a Santíssima Virgem Maria que ela te fortaleça e te faça santo santa não se esqueça a gente está na nossa campanha do novo alistamento pra aqueles que não são do Exército de São Miguel e querem saber mais aqui embaixo a gente tem o link pra você que está no Exército de São Miguel acessa também o link que a gente tem essa nova convocação pra esse novo de Deus com super lives a partir do dia quatro também no dia seis no dia oito três super lives de convocação do Exército pra esse grande recomeço do Exército de São Miguel nova fase novas batalhas e por isso novas vitórias Jesus tu vencerás como sempre tu venceste por mais árdua que seja a batalha a vitória será tua é uma alegria estar com você nesse canal que é um canal de bênçãos do nosso Instituto Réced aqui o canal que divulga pra você o Exército de São Miguel e faço um apelo muito especial pra você siga-nos lá no Instagram lá a gente tem o vídeo da palavra de Deus diária com a irmã Maria Raquel lá a gente tem postagens que fazem você tomar posse das bênçãos de Deus lá você tem stories que te animam na busca de santidade por isso fica conosco lá sempre e siga a gente no nosso canal do Instagram eu te desejo um ano novo repleto da presença da Santíssima Virgem Maria que Deus te abençoe um santo dia pra você em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém doce Mãe de Deus do Espírito Santo Amém do Evangelho Amém Legenda Adriana Zanotto